Música Salve galera, bem-vindos ao canal Windows Phone Apps E hoje, com um app de música especial aí Estou falando do programa Músicos Isto depois da vinheta Pois é galera, estou aqui com minha pasta de música Que eu estou com vários programas de música aqui Vou mostrar alguns para vocês, tá? Na sequência E hoje, em especial, o programa Músicos Que é esse aqui, ó Que está aqui em destaque Bom, o programa Músicos Ele tem a proposta básica De fazer download de músicas Mas de um estilo um pouco diferente, né? A gente tem bastante programa de música na loja Mas isso aqui, ele tem uma certa elegância Digamos assim Bom, eu vou procurar aqui Uma banda bem conhecida Vou colocar aqui o Barão Vermelho Por exemplo Ó, Barão Vermelho Para vocês entenderem a proposta do app Então, botei a banda Reparem que ele vai te dar aqui alguns álbuns, ó Né? Barão Vermelho Que é a banda mesmo, né? Barão Vermelho O Maurício Não sei o que significa isso Talvez uma versão da banda Barão Vermelho Barão Vermelho Frejá Barão Vermelho Flávio, né? Está para explodir aí essas opções Mas a gente quer a primeira opção Que é a banda Barão Vermelho tradicional Então clicando ali, ó Já deu algumas opções de download Claro que Barão Vermelho é uma banda muito conhecida Então vai dar bastante resultado, né? Isso aqui varia de cada banda Mas as bandas que eu testei Deu bastante resultado E agora para baixar essas músicas aqui É muito simples Você vai clicar na música, ó Lembrando que é o nome da música E o nome do álbum Música e álbum, tá vendo? Então se eu clicar, por exemplo, aqui em Bet Balanço Olha a mensagem que aparece Ó, Bet Balanço Rise Ben Saved Ó, maior abandonado E para que a gente é assim Isso eu não gosto De nascer feliz Então eu escolhi três músicas aleatórias, né? Marqueiras aqui Então se eu for nessa flechinha aqui O que que acontece? Se eu clicar aqui Eu vou estar acompanhando ali As músicas que eu escolhi Repare que eu escolhi três músicas Duas delas já estão com essa flecha do lado aqui As que tem a flechinha azul Eu já posso fazer o download Porque o programa já encontrou essas músicas para download Então eu vou clicando ali, ó E ele vai iniciar os downloads No caso as três músicas aqui Já foram liberadas para download Cada música com em média 5 megabytes, ó Né? Eu vou pausar aqui o vídeo Olha como vai rápido o download, ó Eu vou pausar o vídeo para terminar esses downloads aqui E continuar a explicação Aí no final de cada download Vai o aviso aqui em cima Ó, observem Para avisar que a música está pronta E ela já vai entrar na sua lista de músicas Vai aparecer, por exemplo, no Groove Groove Music Ou qualquer player que você estiver utilizando aí Vai aparecer a música lá, ó Download Barão Vermelho Olha que bacana Então as três músicas já estão prontas aí Em alguns momentos Ele não encontra a música para download E quando não encontra a música Quando não aparece aquela flechinha ali De download, né? No lugar dela tem uma lupa Que seria essa busca mais aprofundada Que é o Rematch Então você pode fazer uma busca mais aprofundada Naquela música Se ele não encontrar de primeiro, né? O próprio app Ele também é um player de música muito bom Então se você voltar aqui E se você clicar em Songs Ó, aqui estão as músicas, ó Aqui em cima tem um trocar Botar, por exemplo, artistas Ó, aí estão os artistas, ó Barão Vermelho tem, né? Aí por aí vai, ó Só não quem e tal, etc Ou até mesmo você pode ir por álbuns Ou criar uma playlist O bacana no Windows Phone Que se você criar uma playlist aqui Todos os outros apps vão usar essa playlist Então você faz uma playlist Para todos os apps de músicos Então esse aqui é o Músicos, gente Para quem não conhece Eu vou abrir agora aqui um outro player Que vai ser uma sugestão minha Para quem não conhece O MusicX Ou MusicX Esse aqui embaixo Então ele é um player de música Muito elegante, certo? Então para finalizar esse vídeo Vamos aqui utilizar esse player Olha que maravilha Além de ser muito prático Esse player de música Ó, na opção álbuns Estão vendo? Então eu posso também escolher aqui Collection Ó, repara que ele separa por gênero Artistas, álbuns, né? Essa configuração aqui Eu não sei o que é Ó, vamos ver Color Dinamic Background Ah sim, é Essa aí é a configuração do próprio app, né? Ó, e aqui estão todas as músicas, ó All Songs Todas as músicas E ele como é um app de Windows Phone Se você clicar na letrinha aqui, ó Ele vai abrir o mosaico aqui Que você pode estar de forma mais rápida Acessando aí o estilo favorito Bom, a minha dica de hoje é essa O programa Músicos Uma ótima recomendação E na sequência eu vou mostrar mais alguns desses aqui Eu tenho por exemplo aqui Esses três que são pagos O Quick Play Pro O Loco Music Player E o SimPlay Lembrando que o Quick Play Pro Também tem a versão Free Certo? Então esses três aqui Foram apps de músicas Que eu adquiri através do MyAppFree Foram de graça Esses dois aqui O Xtreme Music E o Folder Play Também bem interessante Esse Xtreme é um ótimo player E o Folder Play Ele dá Play Ele toca pastas, né? O Tag Editor Que é essencial E por aí vai Então Num próximo vídeo Vou mostrar um pouco mais desses aqui O Palco MP3 Já tem vídeo no canal Certo? E é isso aí, galera Quem ainda não se inscreveu No nosso site Então por favor aí Assinem um canal Windows Phone Apps Para o projeto continuar de pé Nós estamos perto De 1500 inscritos No canal do YouTube Perto de outros canais É bem pouco, né? Mas a gente está na luta E também o nosso site LiveTiles.com.br Sempre atualizado E a nossa página no Facebook Joy Belfer Irônico É isso aí, galera Um abraço a todos Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.